Quando você está alegre, leia a Palavra de Deus, mas quando você está triste, leia também, porque a Palavra de Deus é cura para nós. A Palavra de Deus cura e nos liberta, e não só ler a Palavra, mas viver esta Palavra é o mais importante para nós. Então, meu nome é Rose, eu estou no grupo de oração também desde o início. Viemos, eu, meu esposo, Fábio, meu filho, nós viemos no grupo de oração num momento assim, vamos dizer, de dor, de sofrimento, e alcançamos uma graça muito grande, e nós fizemos então o firme propósito de perseverarmos. E eu quero dizer para vocês que perseverar não é fácil. Existem muitos atrapalhos, gente, que se apresentam na vida para nos arrancar desse caminho. Mas graças a Deus, Deus nos manteve firmes, apesar das tribulações, dos ventos contrários, mas estamos aqui. Então, a maioria do pessoal me chama de Tia Rose, então vocês fiquem à vontade também, prefiro que seja assim. Então, eu tenho, eu sou casada há 45 anos, né, eu tenho 4 filhos, 4 noras e 8 netos. Embora seja vovó, eu prefiro que me chamem de tia, né, mais íntimo. Então, para quem trouxe a Palavra? Pega lá no Evangelho de São João, no capítulo 21. Evangelho de São João, no capítulo 21. E eu confesso para vocês, gente, que a Palavra de Deus, eu acho maravilhosa, e ela é maravilhosa. Mas aqui está um dos trechos mais lindos da Bíblia. É, esse trecho aqui, no capítulo 21, gente, é assim, um assunto que nos emociona, que nos apaixona. Porque nós vamos ver aqui, gente, a delicadeza de Jesus. O cuidado que ele tem, né, com os amigos, o cuidado que ele tem com os irmãos, o cuidado que ele tem com esse povo. E esse cuidado, nós podemos dizer, é um amor muito grande. O amor que está vindo em Deus. Evangelho de São João, então, no capítulo 21, no primeiro versículo, olha lá. Ali o título diz, Aparição na Galiléia, né. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era decanado à Galiléia, Os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Jesus, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não responderam-lhe. Disse-lhes ele, Lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, Singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, Pois não estavam longe da terra, senão cerca de duzentos côvados. Esses duzentos côvados, é mais ou menos uns cem metros de distância. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas, E um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus, Trazei aqui alguns dos peixes, que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro, e puxou a rede para a terra, Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, Tomou o pão e lhes deu. E do mesmo modo, o peixe. Era esta já a terceira vez, Que Jesus se manifestava aos seus discípulos, Depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, Amas-me mais do que estes? Respondeu ele, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe, Simão, filho de João, Amas-me? E respondeu-lhe, Simão, filho de João, Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, Amas-me? Pedro entristeceu-se, Porque lhe perguntou pela terceira vez, Amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, Sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, Apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Então, gente, Terceira vez que Jesus estava aparecendo aos discípulos. Assim, uma história incrível, Porque Pedro tinha sido escolhido, Por Jesus, Para ser a pedra fundamental da igreja. Jesus já tinha mudado o nome dele, Era Simão. Simão significa mole, É como aquelas varas que são levadas pelo vento, De um lado para o outro. Então, quer dizer, Uma pessoa até influenciável, Fraca, Que balança, Então, ele mudou. Mudou o nome De Simão para Pedro. Pois bem, Pedro tinha sido escolhido. Pedro era um homem tão valente, Perto de Jesus. Ele era tão corajoso, Perto de Jesus. E ele vivia contestando, Né, Jesus. Quando Jesus disse, Que ele iria morrer, Naquela noite, Na última ceia, Que ele disse, Um de vocês há de me trair. E que ele iria morrer por isso, Pedro disse, Eu morrerei por ti, Senhor. Ele disse, Pedro, Antes que o galo campe, Tu me negarás três vezes. Quando foi lá, Né, No Getsemane, Pedro tirou a, Quando vieram prender Jesus, Ele tirou a espada. E, Arrancou a orelha daquele soldado, Né, Então, ele estava todo cheio, Né, De coragem ali, Perto de Jesus. Mas, Assim que Jesus foi preso, Todos eles fugiram. João acompanhava, Né, João foi um que acompanhava. E Pedro acompanhava, De longe, Né, Toda aquela condenação, De Jesus. Porque, De longe, Né, Ele tinha chance de fugir, Se tivesse do lado dele, Né. Aí, Quando foi, Né, Na, Lá na casa de Caifás, Que veio uma mulher e perguntou, Você é um deles? Pedro negou. Veio outra pessoa e perguntou, Né, Se ele era também, Pedro negou pela segunda, E Pedro negou pela terceira vez. Quer dizer que, Longe de Jesus, Pedro se tornava uma pessoa totalmente fraca, Uma pessoa totalmente covarde, Sem coragem, Sem ânimo, Né, Sem valentia. Pois bem, Então aqui, Né, Nesse evangelho, O que que diz, Né, Que, Pedro, Já tinha visto Jesus, Duas vezes, Já, Os discípulos de Maús, De Maús, Já tinham contado que Jesus ressuscitou, Que Jesus caminhou com eles, Onze quilômetros, Contando todas as maravilhas, Contando toda a história da salvação, Desde os antigos profetas, Onze quilômetros, Gente, Eles conversando, Esses discípulos de Maús, De Anne, Contaram para os discípulos, Né, Que viram o mestre, Ressuscitado, E não o reconheceram, Só reconheceram a partir do pão, Pois bem, Eles já tinham ouvido, Maria Madalena falar, Né, Que o túmulo estava vazio, E que ela viu o Senhor, E pensou que era um jardineiro, Mas era o Senhor, Que estava, Né, No jardim, Era Jesus ressuscitado, Jesus já tinha aparecido, Para todos os discípulos, Onde Tomé duvidou, E disse, Não, Eu só vou acreditar, Se eu tocar nas chagas, Pedro estava lá, Mas passado esses dias, Pedro se sentiu, Assim, Desanimado, Bom, Jesus veio, A gente viu todos os milagres, Nós vimos ele andar, Sobre as águas, Nós vimos ele acalmar, As tempestades, Nós vimos ele ressuscitar, Mortos, Nós vimos ele curar, Né, Os leprosos, Curar os cegos, Os coxos, Mas, Ele morreu, E o desânimo, Tomou conta de Pedro, Pedro quis voltar, Na vida velha, Ele, Diante daquele desânimo, O que que ele disse? Vou pescar, Gente, Ele não convidou ninguém, Para ir com ele, Ele simplesmente disse, Eu vou pescar, Então, Lá, Nessa região de Israel, A gente sabe, Onde Jesus viveu, Quando ele chamou Pedro, E esses pescadores, Eles estavam na região da Galiléia, Mas ele levou esses discípulos, Lá para a região da Judéia, Que é ao norte, Lá perto de Jerusalém, E Pedro, Depois que abandonou, A barca, As redes, Ele nunca mais voltou, Para esse lago, Para pescar, Ele tinha abandonado as redes, Porque Jesus havia convidado ele, A ser pescador de homens, E naquele desânimo, Quando o Pedro disse, Vou pescar, Ele voltou, Daquela região, Gente, Da Judéia, Para a Galiléia, Longe, É uma caminhada, Muito grande, E os outros discípulos, Disseram, Nós vamos, Contigo, Né, Nós vamos também, Então vocês vejam gente, Quando uma pessoa, Ela está, Ferida, No coração, Porque Pedro estava ferido, Ele estava com remorso, Do que havia acontecido, Ele, Ele estava com o coração, Machucado, E ele não tinha conversado, Com o mestre, Ainda sobre, Aquela negação, Que ele fez, Gente, O pecado, De Pedro, Gente, É muito, Muito grande, Muito grande, Se nós formos pensar, E eu já volto, Né, Neste assunto, Então veja, Quem foi, Junto com Pedro, Diz assim, É, Foi Tomé, Chamado Dídimo, Nathanael, Os filhos de Zebedeu, E outros dois, De seus discípulos, Então somando, São sete, Sete discípulos, Que, Foram pescar, E nós, Estudando então, Essa palavra, A gente viu assim, Número sete, Gente, Quer dizer, Todos, Quer dizer, Completo, Quando a igreja, Como Pedro, Foi designado, Ser o chefe da igreja, Saiu, Saiu todos, Acompanhou, Todos acompanharam, A Pedro, E quem que acompanhou, Gente, Aqueles que mais, Deram problema, Para Jesus, Se nós for ver, Né, Tomé, Foi um que, Que duvidou, Natanael, Foi aquele, Que disse assim, Será que sai alguma coisa, Boa lá, De Nazaré, Né, Vocês já conhecem, Essa palavra, Os filhos, Desrebedeu, Né, Vão e Tiago, Aqueles dois discípulos, Que queriam botar fogo, Nessa Maria, Né, Ficaram revoltados, É, Que Jesus, Teve trabalho, Com eles, Até chamou eles de, É, Filhos do trovão, Né, Boa Nerges, Né, É o apelido, Que quer dizer, Filhos do trovão, E os outros dois discípulos, Que não tem o nome, Gente, Nós descobrimos, Né, Esses outros dois discípulos, Que não levam o nome, Sou eu, E você, Porque na nossa fraqueza, Gente, Muitas e muitas vezes, Nós vamos, Pelo, O que os outros falam, Para o que os outros dizem, Nós, Quando não temos o nosso coração curado, Nós, Ficamos assim também, Deprimidos, Azedos, E nós carregamos os outros, Começamos a nos juntar com todos aqueles, Que só lamentam, Que só falam coisas pessimistas, E que não tem esperança, Né, Pedro, Estava sem esperança alguma, E o que que aconteceu, Né, De lindo, Lindo, Né, Por quê? Durante, Eles eram bons pescadores, Durante a noite, Gente, A noite toda, Eles lançaram as redes, Vocês imaginam, O cansaço desses homens, A noite toda, E eles lançando a rede, E não pegaram nada, Nada, E diz, Né, Que nesse, Nesse mar de Tiberíades, Há muito peixe, Muito peixe, Até hoje, Né, Os turistas, Quando vão pra lá, Eles contam assim, Que eles veem, Né, Muito peixe, Mas, É uma técnica, Que os peixes, Vêm mais a noite, Então a noite, É mais fácil de pescar, Quando amanhece o dia, Os peixes vão para o abismo, Né, Vão mais fundo, Pra não, Pra eles se verem livre, Dos predadores, E então eles estavam cansados, Eles não pegaram nada, Nada, Quando estava amanhecendo o dia, Que eles estavam voltando, Eles viram alguém, Na praia, E esse alguém, Né, Era Jesus, Mas eles não o reconheceram, Nós sabemos que Jesus, Muitas vezes, Vem disfarçado, Em outra pessoa, Pra falar conosco, Jesus se manifesta, Nossos irmãos, Em pessoas, Às vezes, Que vêm nos dizer coisas, E nós não reconhecemos Jesus, Então o que que aconteceu? Jesus chamou lá, Amigos, Tem alguma coisa, Né, Pra comer? Aí, Eles responderam, Talvez até bravos, Né, Não, Não temos nada, Não pegamos nada, Aí Jesus diz assim, Joguem a rede, Do lado direito, Gente, Se eles não reconheceram, Que era Jesus, Foi bonito, Que eles obedeceram, Porque, Jogar a rede, Durante o dia, Seria um fracasso, Não iriam pegar nada, Mas eles, Lançaram, Do lado direito, E, A gente fazendo assim, Esse estudo, Gente, Quando Jesus estava, Na frente, Né, Eles estavam vindo, O lado direito deles, Era o lado norte, A mensagem de Jesus, Pra esses discípulos, É, Lancem a rede, Do lado direito, Do lado direito, Do lado norte, Do mundo, Gente, Tem muitos países, A serem evangelizados, E ali tinha, Né, Então, Itália, É, A Grécia, É, A Macedônia, Depois vem, Né, Todos aqueles outros países, Alemanha, Finlândia, Islândia, Todos os países, E Jesus estava dizendo, Lance, É, Eles tinham que ser, A pescador de homens, Jesus já tinha falado, Aí, Quando eles lançaram, A rede, A rede se encheu, De tantos peixes, Tantos peixes, Que eles não conseguiam, Arrastar, Então, Tem uma coisa, Que às vezes, A gente não entende, É aqui no versículo 6, Que diz assim, Quiseram acompanhar, Lançai a rede, Do lado direito, Da barca, Eles lançaram, E já não podiam, Arrastá-la, Por causa, Da grande quantidade, De peixes, Então, Aquele discípulo, A quem Jesus amava, Disse a Pedro, É, O Senhor, Quando Pedro, Viu que era, O Senhor, Ele deixou, Os companheiros, Ele vestiu, A túnica, Porque ele estava, Nu, E se jogou, Nas águas, E foi ao encontro, Do Senhor, Aí no versículo 8, Gente, Diz assim, Os outros discípulos, Vieram na barca, Arrastando a rede, Dos peixes, Pois não estavam, Longe da terra, Senão cerca, De duzentos côvados, Então, Veja gente, Quando Pedro, Obrigada, Quando Pedro, Estava, Junto, Eles não estavam, Conseguindo, Arrastar, A rede, Porque era, Muito peixe, É um peso, Muito grande, Mas quando Pedro, Abandonou, Então eles estavam, Em sete, E ficaram em seis, Quando ele chegou, Perto de Jesus, Os discípulos, Conseguiram, Trazer, A rede, E o barco, Por que gente? Por que? Perto de Jesus, Jesus dá força, Por isso nós temos, Diante da nossa, Igreja católica, O nosso chefe, Está perto de Jesus, E é ele que nós, Obedecemos, Então Jesus dá força, Para que eles trouxessem, O barco, E os peixes, Quando Jesus, Eles viram ali, Uma fogueirinha, Jesus assando peixe, Já tinha peixe ali, Mas Jesus perguntou, Tem mais, Trago mais, Aí Pedro foi, E arrastou a rede, Sozinho, Gente, Com 153, Grandes peixes, Vejam gente, O poder, A força, Da nossa igreja, Porque ele estava, Perto do Senhor, Estando perto do Senhor, Ele teve toda, A fortaleza, Aquele dom, Para trazer, Todos, Esses peixes, Pois bem, Nenhum deles, Tinha coragem, De dizer, Quem és tu? Porque eles sabiam, Que era Jesus, Eles não tinham reconhecido, Mas ali, Eles reconheceram, Jesus, Naquela delicadeza, Sabendo que eles, Estavam com fome, Ele preparou a comida, Ele assou os peixes, Ele distribuiu, E partiu o pão, E distribuiu, Gente, Isso, Valorizando novamente, Dando, Todo, Todo esse valor, Gente, A eucaristia, Do partir do pão, Com todos os seus discípulos, Enquanto os outros discípulos, Foram então, Pegar os peixes, E, Selecionar, Com certeza, Tanto peixe, Eles iriam, Vender, Distribuir, Pedro ficou perto, De Jesus, Aí que vem, Gente, Bonito, Porque Jesus, Chega para Pedro, E diz assim, Não chama dele, De Pedro, Voltou lá, Naquele passado, E disse, Simão, Filho de João, Você me ama? Gente, Na palavra, Na língua grega, Existem três tipos de amor, No nosso amor, É amor, Então tem o amor, Ágape, Que é o amor a Deus, O amor maior, O amor eros, Que é de casal, E o amor filho, Filho, Que é de amigo, Então Jesus perguntava para Pedro, No amor, Ágape, Simão, Filho de João, Tu me amas? Pedro dizia, Sim senhor, Tu sabes que eu te gosto, O amor que ele respondia, Era gostar, É como amigo, Daí, Jesus perguntou pela segunda vez, Porque no grego também não tem o superlativo, Muitíssimo, Santíssimo, Por isso que eles falam três vezes, Santo, 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 Para dizer Santíssimo, Muitíssimo, Belíssimo, Então essa palavra tem que ser repetida três vezes na língua grega, E aramaico, Então, Quando Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, Filho de João, Tu me amas mais do que esses? Gente, Pedro, Olhou para o mar, Olhou para a praia, Olhou naquela fogueirinha ali, Aí ele lembrou que foi diante de uma fogueirinha, Que ele negou Jesus três vezes, Aí doeu, Ele ficou triste, Diz assim, Pedro se entristeceu, Ele ficou triste, Daí ele disse para Jesus, Tu sabes Senhor que eu te amo, Tu sabes tudo Senhor, Quer dizer, Eu não posso esconder do mestre, Nada, Porque eu posso dizer, Como muitas vezes nós dizemos, Senhor eu te adoro, Eu te exalto, Eu sou louco de amor por ti, Mas de repente nós estamos falando mal do irmão, Nós estamos nos entristecendo, Porque um colega foi promovido, Porque alguém lá comprou, O vizinho comprou um carro, E eu não pude, E vem a inveja, E vem a fofoca, E nós não podemos dizer isso para o Senhor, Porque ele conhece o nosso coração, Quantas vezes nós declaramos o nosso amor ao Senhor, Vamos na igreja, Eu te adoro Senhor, Eu te exalto, Eu te bendigo Senhor, Mas chego em casa com a cara emburrada, Dando chuta em todo mundo, Falando palavrões, Não tendo paciência, Então, É isso que nós temos, Que ver como exemplo, Pedro foi muito sincero, Ele foi curado naquele momento, Porque antes, Se Pedro era orgulhoso, Ele ali caiu o orgulho dele, Foi quebrado aquele orgulho, E Jesus não tirou dele, O direito dele ser o chefe da igreja, Porque ele negou, Gente, Essa negação de Pedro, Se nós somarmos os nossos pecados, Pecado de todos nós, Gente, Não chega perto do tamanho, Do pecado de Pedro, Porque ele foi constituído, O chefe da igreja, Jesus disse para ele assim, Pedro, Tudo que ligares na terra, Será ligado no céu, E tudo que desligares na terra, Será desligado no céu, Quando Pedro negou, Jesus, Ele negou a trindade santa, Porque ele negou três vezes, É pai, filho e espírito santo, E o que que ele fez? Ele mandou a trindade santa para o inferno, E foram, E foi, A trindade santa foi para o inferno, Mas foi para lá, Para resgatar aqueles que estavam lá, A bondade do Senhor, Jesus está dizendo novamente para Pedro, Apacenta as minhas ovelhas, Apacenta os meus cordeiros, Hoje, Jesus diz para nós gente, Fábio, Tu me amas? Elis, Tu me amas? Gabriel, Tu me amas? Ana, Tu me amas? Fernanda, Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, Apacenta as minhas ovelhas, Seja uma pessoa de paz, Leve a palavra do Senhor, E faça com que, Você mesmo, Dê um testemunho, Porque diante do Senhor, Nós somos curados, Nós somos libertos dos nossos traumas, Das nossas tristezas, Das nossas angústias, De tudo aquilo que não vem de Deus, É Jesus que cura, É Jesus que salva, E que nós possamos testemunhar, Diante de todos os nossos irmãos, Assim como Jesus, Chegou ali, Para dizer novamente, Para aqueles discípulos, Que não mais serão, Apenas pescador de peixes, Mas, Sim, Pescadores de almas, Nós hoje somos convidados, A ser pescadores de almas, A começar dentro da nossa casa, A pescar essas almas, Para Deus, Vamos gente, Fechar um pouquinho, Nossos olhos, Quem tiver a palavra, Pode abraçar essa palavra, Abraça com carinho, A palavra de Deus, Descobos, Amém. Obrigado.